Fala pessoal que acompanham o canal Riff, tudo bom? Boa quinta-feira pra vocês e hoje eu tô em família, tô com minha prima Suzana, pegando cola até lá, no momento confederador, pra jogar o desafio de Lil Pipe. Ela me apresentou Lil Pipe, que infelizmente finada em 2017, mas que eu passei a curtir muito e tô ligado que você curte muito também, que eu já ouvi você ouvindo. Pois é, a influência, a influência. E vamos jogar também, você curte também? Coloca aqui nos comentários uma celebração do artista que, enfim, que nos deixou, mas que tá nos corações e vamos ver se a gente tá afiado. Será? A regra é fácil, mão na cabeça. Eu sou canhota, hein? Pedro vai tocar a música. Canhota, tá numa boa posição? Quer trocar de lado? Não, aqui é melhor. Tá melhor? É, se eu vou bater ali. Então tá perfeito. Pedro vai mandar as músicas aí e vamos ver como é que a gente vai sair. É, né? Já começa. Bem struck. Certo! Boa! Tem que cantar um pouquinho, às vezes. Vamos aceitar, você vai estar jogando pela primeira vez, às vezes a gente canta um pouquinho. Caraca, eu amo, 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 pressão. Start Shop. Certo, a gente gosta. Tem um load mental também. É, é, tem... Tô fudindo. Ah, por quê? Use o load mental. White wine? Porra! Ah, tá. Bota me, tell me awful things. Alfa things. You know. Tá funcionando aqui. Tá funcionando. Tá funcionando. Paul and Dal com ex-ex-tentacion. Cull, let's watch the rain as it's falling down. É, é. Tá funcionando aqui. É o treino, é o treino. Tá funcionando. Põe lindal com ex-ex-tentacion. Põe lindal com ex-ex-tentacion. Droga. Night meeting? No? Ghost girl. Ghost girl. Hellboy. Nossa. Is you? Leave me to bleed. I know I got you. Uh. YTT Eu vou escutar Belgião Não A musiquinha de Natal Verdade Puto caramba Eu tava cantando ainda Agora agora é Belgião É Eu tô cantando Nossa, dá um branco Já deu dois branco Teve White Wine e White Sea É Musicdot.com.br Barra promoção Né? Promocão Barra canal Riff Clica nesse link Clica nesse link que você vai ganhar 10% de desconto Num curso que vai te ensinar todos os instrumentos possíveis É o curso mais completo de música na internet Eu mesmo já testei aqui no canal Riff Testei e aprovei A gente fez uma série sobre aprender um instrumento Assim, eu não tocava nada e consegui tocar graças a musicdot Você pode conferir aqui no card essa série do zero a banda Será que merece uma segunda temporada Será que merece uma segunda temporada? Vamos lá e vamos pro vídeo de hoje No grito Bimia Boy Eu já imaginava que essa era pra você que fosse na velocidade Essa é realmente a mais rápida mesmo Não tem como Não tem como Não tem como É... Sweet Blaze? Não É... Witch... É... É... Sweet Blaze? Não É... Sweet É... Porque ele canta Sweet Blaze Gym Class ¶anca Stanley Keep my cool Keep my cool Keep my cool Dá sequência aí, dá sequência, embalou, embalou, embalado, hein? Girls? Não era essa não. Acho que essa inclusive já foi. Oi, então é igual. Não, tem algumas famosas que eu dou. 90. 92. Ok. Nossa, eu comi uma errada. Vai com um monte de leite só de sacanagem, né? Tipo freestyle, vou fazer uma giradinha Your life is beautiful Pô Sexte lines Sexte lines Slow and I'm fine Save that shit Oh my god Keeps falando Save that shit Obrigada Eu ia parar pra pensar ainda Ah é? Achei que você ia respeitar, tá muito convicta Yesterday A Wonderwall Oh meu Deus Runaway Runaway I've been waiting That's it I've been waiting I've been waiting I've been waiting Cause I can't Muito bem, parabéns 15 pontos, Suzana Você levou 15 a 11 Foi um jogo disputado Cara, é sempre bom a gente estar falando sobre coisas que a gente gosta E quando gosta em família, então melhor ainda Muito obrigado por ter passado os seus ensinamentos Pelo menos você está muito ligeira, Suzana Então um salve aí pra todo mundo que curte Treinando em casa Treinem, assistam Um segundo, treinem em casa Vai que E ouçam, ouçam o Lipip Tem uma playlist aqui com esse desafio E tem muito link aqui na descrição também Importante Se você está aqui e ainda não é inscrito no Riff Fica o convite pra se inscrever Toda quinta-feira tem Jogo Novo Desafio Aqui E outras redes sociais também Como o TikTok também Segue a gente lá No Twitter, Facebook Em tudo que for rede social E Suzana De repente você volta aí pra parte 2 Tá aceito? Não aceito Não aceito Com certeza Não aceito Se quiser perder de novo A revanche Que isso Que isso A gente chama assim Galera, valeu Até a próxima Valeu Lá Lembra que a câmera Você está olhando pras pessoas Olá pessoal Eu não sei Olá pessoal Bem-vindos ao relato Eu não sei Eu não sei Tchau